Olá pessoal, olha nós aqui de novo, graças a Deus Hoje nós vamos ver a semifinal e a final em touros lá de Tanabi Uma boiada boa viu, eu garanto para vocês uma boiada boa E nós vamos ver a semifinal e a final né Lá de Tanabi, positivo E se vocês gostarem do vídeo, vocês vão lá, dá seu like, se inscreva, positivo E compartilhe, ajuda o VEI, ajuda o canal do VEI a crescer, positivo Se vocês gostarem, vocês dão o seu like Se vocês não gostarem, vocês dão o seu like também Se inscreve aí no canal, positivo E comente, tá Se gostou, se não gostou Comente de onde você está, você está vendo o vídeo Dá para a gente saber até onde que está alcançando nossos vídeos, positivo E não deixa de se inscrever aí no canal não, tá bom Vamos para lá, vamos lá ver Fiquem com Deus E com o Rodeio também Levaram a nossa grande disputa a semifinal A primeira bateria do Rodeio em todos foram A nossa grande gostosa, dois dias do sábado O sábado da família O sábado dos casais de namorados O sábado que iam ver se a sábado de disputa dos campeões E que vamos finalizar O Rodeio também gostou É o nome do nosso grande prefeito municipal O Rodeio Nacional O que é o professor de contrário O exército da Sábado da Rodeio E a partir deste momento Vamos apresentar e levar a vocês É o distante do Rodeio A partir deste momento Tudo pronto A bem e as mordidas Enquanto o sol é superpétaculo Chegou a hora de trabalhar A partir de agora Começa mais uma batalha Técnica e inteligência Contra força e animalidade Do peão a força de vencer Do animal o instinto de derrubar Uma viagem de oito segundos Que pode ser interrompida com tombo Ou finalizada com uma parada E para deixar tudo isso mais emocionante Eles já estão preparados Os P.A.s de São Açanoplastia do DJ Jiva Grifios Vaqueiros Chapéus Eldorado Company Fivelas Pelegrini Artes Encão do Chequinar CHS Empreendimentos Imobiliários Bota as Texas Stars E revista é Rodeio Vem aí Vem aí De Bosto, São Paulo Henrique Soares A voz forte do Rodeio A voz forte do coração E traz o portão do dia Felicidade enorme Pese a lição das senhoras e senhores Crianças A nossa grande juventude Apesar de um agrário Deste João Paulo está em dizer A monta da missão Missão de galera A partir de agora Vamos ver A grandeza da gostosa noite de sábado Onde vamos concluir O nosso grande tarde Rodeio Show Em nome da Sólida Rodeio A melhor e maior empresa Do Rodeio Brasileiro O nosso intuito Nesta noite É levar e entregar A cada uma de vocês O show de Rodeio Enquanto tudo isso acontecer Quem está feliz da vida Levanta a mão Pra cima E não grito Aiiiiiii Enquite Soares Segura Somente quem está feliz da vida Levanta a mão Pra cima E não grito Aiiiiiii Chegou até meu conhecimento Que há uma rivalidade boa Entre as galeras O público Os dados da competição Lá mostra o nome do Richard O Toro que ele vai montar A pontuação que ele ocupa Até o momento Ele está na quinta colocação 86,50 E a diferença dele para o líder A nota que ele precisa Pra assumir a liderança Da competição E já ali vejo em cima do brete O Adriano Brosco Representando a companhia Tesso Miranda Obrigado Tesso Um dos maiores investidores Do Rodeio Obrigado viu Adriano Em nome do André E de toda a comissão organizadora Agora está prontinho Ele vem aqui Cadê o Gilbana Ele é representante De Piracicaba O Toro vai ser o braço A bolhada do Terço Miranga É portão da Marlux É portão do Aluminium Marlux É portão que vai ser acionado Para ele Obrigado Aos amigos da Constro West Aqui É portão A nossa grande disputação A nossa grande disputação Semifinal É tábio É o nosso grande T� Kobe Valendo a nossa grande disputa Semifinal Agora está no plot E é portão O Phnomelo Vai correndo Ele é esse Ser Vai O Loren Ele tá vendo ali o sinal do Joel Marques, sinal de positivo Esse touro testou ele pra todos os lados Olha como é que o touro move o lombo, joga ele em cima da mão e vai torcendo de um lado no outro Quando o touro pula pra frente torcendo o lombo, vai jogando ele pra um lado e pro outro Ele tem que agarrar na corda e esperar o toque da buzina No final, ele acaba tocando no touro, mas já tinha soado o apito dos 8 segundos Pela falta do critério giro, a nota vai vir um pouco menor Mas é o primeiro, a parada em touro vai ser pontuado E vem aí dia 14 de julho agora aqui na área de lazer E Nova Tarabi vai ter o quinto encontro de antigo mobilismo Junto com o Antigos, esse grupo conhecido aí É um abraço ao Mateu Borges e Família, JRB, INS Transporte, JNS Também Mas ele conta pra somatória geral, 79,50 Esse campari não é bom de ser degustado não É azedo e amargo Ele tem uma deficiência no braço esquerdo Ele não consegue abrir o braço esquerdo E o Gustavo vai mostrar no replay Um dos melhores replays do Brasil, frame a frame Quando o touro vem pro lado esquerdo Ele teria que ter soltado um pouco mais o braço livre Pra acompanhar o touro na curva Porém, como ele tá com aquele braço um pouco mais emborcado Não foi possível contornar a situação Olha, eu gostaria de abraçar carinhosamente A presidente do Fundo Social e Solidariedade Leite com Verde Leite com Verde, muito obrigado meu companheiro Maurício A todos os amigos da Leite com Verde O nosso grande na sua mesa, na sua família Tem saúde, tem qualidade, tem Leite com Verde E ele te leve pra viajar Lá pra torre e encontrei O Santos informou o Cicredi E olha Henrique, o Breno O Breno tá montado num dos touros mais difíceis Eu achei que esse touro ia na final E tá na semifinal Corpo estranho, ele tá na sétima colocação Não pode nem pensar em cair do touro Olha que atleta de pulo Um touro saudável, forte Que sabe usar toda a massa de músculo Pra deslocar o corpo do competidor Colocou ele em cima da mão Ele na anca do touro E joga ele em cima da mão direita E aí, olha a articulação das patas Ele pula e sobe Usando as quatro patas no ar Ele flutuou no ar E praticamente ejetou o Breno Breno, você caiu de um verdadeiro atleta de pulo Informando o Cotuba Refrigerante exposto 96, Marmoraria, Bela Coleta Manux, Alumínio, Casa do Pão e Mar Quatro rodas, Aldo Zender Ouvirro de Leite Delivado Supermercado Maraguti, Zera Bissol Da Tema, Café Ruiz E nove materiais de construção Brand Shop As melhores marcas estão aqui Tarabi Multimarcas Construência Ambiental Cantinho da Márcia Rádio Dinâmica FM 106,5 Ele é representante de Minas Solano de São Paulo É de duas fotos que ele tem no seu público É precioso Júnior Vamos andar vivo quem bus Lando a nossa grande disputa semifinal Vai embora aqui Vai embora aqui Agora sentamos em cima da guarda Amelito na portão da casa Do quadro A sua paulina A nossa grande disputa semifinal Pode ser você A sua missão Você pediu A sua porta A sua missão Saiu pulando Tiago 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 corda. Volta lá de novo, Gustavo, porque o precioso Júnior do Arnob Ferreira AF Booking Bulls, olha o tanto que ele sobe à frente e toda vez que o Toro sobe à frente daquela altura, a Anca vem na sequência, é o pulo chanfrado que deixa o boiadeiro desolado. Olha, muito obrigado à comissão fiscalizadora que fizeram um grande trabalho, a nossa grande comissão, o Reginaldo de Souza, o Tales Castro, o João Carlos Romão, o nosso grande, Routy Vani, Carl Tiang, obrigado Daniel Castro, obrigado Daniel Castro, obrigado Jailson, Vasconcelos, Vitor Leonardo, Caio Uruti, André Garcia, Mauro Cecílio, uma semana de sábado na multidão de um grande espessáculo, onde estamos comemorando 140 milímetros. No dia 4 do mês de junho, de junho, agora, no dia 4, a cidade em me aguardou uma grande busca do seu povo, como a comissão organizadora, a prefeitura municipal, porque ele fala de tudo isso, porque essa festa da família, você é o responsável por esse grande espetáculo, eu tinha programado mil maneiras para entrar dentro dessa guerra, mas eu quero entrar falando da família, falando do amor, falando do que de mais valor temos em nossas vidas, porque é assim que a prefeitura municipal da cidade de Itanabí trabalha, foi assim nos momentos no faraíso do Senhor, o amor, a alegria, a riqueza, a tristeza e a sabedoria, viviam felizes enquanto tudo, tudo de bom acontecia, tudo de bom, estava que nem em Itanabí, tudo lindo acontecia, sabe amigos, ali jamais eles imaginavam que tudo, tudo aquilo pudesse acabar um dia, numa tarde, por conta do acaso, um violento tornado, a ilha começou a inundar, o amor preocupado, mandou que todos saíssem e ficou só, vendo e sofrendo o fim do sol, então de repente, a ilha já estava transbordando, estarrecida e assustada, estava se afundando, passou o barco da alegria, o amor gritou, socorro, salve-me, leve-me contigo, ah, não posso, amor, estou tão feliz, que não me dá pra conviver, passou o barco da riqueza, egoísta de bens, amor, meu barco está tão cheio de ouro e prata, que não cabe mais me ver, passou o barco da tristeza, cheia de loucura, coitado, estava tão triste, que nem notou o amor, eis então, quando tudo parecia perdido, surgem uma neva, é uma graça, é um velhinho sorrindo, vamos, vamos de praça, amor, que a maré está subindo, já em um porto seguro, o amor perguntou a sabedoria, quem era aquele velhinho, que das profundezas da escuridão, me devolvesse a luz do dia, sabe a coerente dona da expressão, responde a sabedoria, aquele velhinho é o tempo, o mestre da ironia, mas porque o tempo agiu com tanta simplicidade, de inigualável valor, sabe amigos de Tarabi, porque só o tempo, só o tempo é capaz de ajudar, e entender um grande amor, e o que estamos vivendo é o amor, o que estamos vivendo, são 142 anos de amor, de tradição, de cultura, cidade de Tarabi, as famílias de Tarabi, abriram as portas, dessa peça, para receber a companhia, só de uma equipe, empresa de roteio só, que vem fazendo, grandes eventos pelo Brasil, no Valdinho dos Santos, uma boa noite a todos vocês, são as últimas seis dineteadas, da minha apresentação, por isso entrei falando, esse poema, geralmente a nossa despedida, para dizer a você, em torno de cada momento, de cada segundo, e esse é o momento importante, que nós temos, para compartilhar, ao lado de quem amamos, olha ao seu redor, quantas oportunidades, você teve esse ano, de levar o seu filho, comprar um surro, uma pipoca, brincar num parque de diversões, ou numa exposição, quantas vezes, você se levou ao lado, de sua esposa, e segurou firme, na mão dela, trocando as emoções, o mesmo sorriso, as vezes estamos, no mesmo ambiente, mas não compartilhamos, da mesma emoção, mas o rodeio nos faz isso, casais se abraçando, crianças assistindo, e todos vivendo essa festa, do Maldinho dos Santos, uma boa noite, a luz de vocês, é você, a peça principal, desse espetáculo, e se eu gostaria de ouvir, quem gosta de rodeio, dá um grito, é o grito, Itanabir de Itanabir, segurou o mostrinho, a gente tem que colocar, para dar o rodeio, imagine, em minhas mãos, uma bola de basquete virtual, o som dessa bola imaginária, aqui no chão, você vai fazer, nas palmas, digamos que é, NB versus Tanabir, lá do outro lado, e a batida dessa bola, você vai fazer, nas palmas, vai ficar, mais ou menos assim, quando eu pular, e arremessar, vem comigo, para o meu coração, aquecer, e a minha bateria, começar, vem comigo, Tanabir assim, quem gosta de rodeio, dá um grito, não deixa eu ver, 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 a última bateria, minha última participação, em Tanabir, só um bar, vence, ele vem para todo o nevoeiro, na FF Book Girls, disputa final em Tanabir, muito obrigada, minha metro, quatro rodas, Tanabir e São José do Rio Preto, obrigado, moçada, cada um de vocês, pega a primeira, da disputa final, ele é filho, de um dos maiores, colecionador de prêmios, do rodeio modalidade, cutiano, lá de Badiba City, é isso? Exatamente, ele é filho do Jair Honor, que montou durante muitos anos, no cutiano, e o filho foi para os touros, ele é um colecionador de prêmio, entrou em quinto, ele está a 93,75 do líder, o que ele pode atingir, só que vai ter que extrair o máximo, esse touro nevoeiro, touro nevoeiro, do Arnob Ferreira, é um touro difícil, uma saída bem explosiva, derrubou rápido aqui, e o Jair sabe disso, tem que grudar nas costas do touro, e não largar por nada, pra cima dele, garoto, Jair Honor, de Badiba City, o Paulista, que vem pra disputa final, nesse momento, o touro para ele, é derrubou essa FF, com o Regus, apoiado a campeão, está todo o estado, o Paulista, é só informando, porque ainda o trio de arbitragem, não está na arena, estamos aguardando o último touro, assim que chegar o quinto touro, aí no corredor, me informa, pra que o trio de arbitragem, possa autorizar, o início da apresentação, está faltando um touro, é isso? Faltando apenas um touro. Parabéns, 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 no dia próximo, dia 4, completa mais um ano, de emancipação política, administrativa, Parabéns, grande prefeito, Chagão, isso é fácil, é história, a partir de agora, vem a primeira, na disputa, Pira! A partir de agora, a partir de agora, comece sua torcida, vamos conhecer, quem será o representante de Tarabim, na terceira disputa final, da Liga Nacional de Romênia, no mês de agosto, em Manertos, a partir de agora, começa a leva, da disputa final, e o primeiro representante, a parista, é Jair Romário, João Iberani, Magiracite, começa a disputa final, rapaz, que que é isso, Arnob do céu, o que que você está criando, Arnob? Olha como é que os todos, tem nojo do chão, ele chacoalha o lombo, ele chegou a olhar, para o Jair em cima, devagarzinho, Gustavo, segura, olha como é que ele bate a pata no chão, olha para o Jair, e prancheia, olha como é que ele move o lombo, arrancou a perna do Jair, jogou ele para a lateral, e é um touro novinho de tudo, Ligiano, tem vontade de pular, rapaz, um ótimo touro, parabéns, a F. Rukenbus, Jourinho, 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 em 94 rodas, alinhamento, o que 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 é isso, para a LX, o Tepinas, o que? Eu me pego em me, o que que eu falo? Soco na corda americana nesse momento aqui, ele vem tomando a corda americana é vaga por uma retão, 0724, você está na B, você está em jarabe, na terra do prefeito Jama, no vice do Cochinha, alô Flávio por ata, mãos dentro da câmara municipal de viores, parabéns da L Gravy, por mais um ano de emancipação política e administrativa, isso é, dá a B, Fala isso logo Até parece que o terremoto para, olha e fala Ué, o que você fez, Hugo? Esse touro é da propriedade do pai dele, do irmão dele, companhia JH do Crechinha E olha a habilidade dele, a audácia Girou pouco, né? Eu digo que exporear significa vontade de ganhar Ele mostra a habilidade demonstrando facilidade sobre o touro Quando ele ergue a perna esquerda Olha a manobra, ele erguendo Ele consegue ganhar alguns pontos a mais Fazendo aquela manobra sobre o touro Aí ele desce o terremoto e fala Ah, já deu, tá bom, pode se levantar E ser recompensado com a nota E essa nota é tão importante Que vai colocar ele na liderança do rodeio Com os pés na final de Barretos 84 pontos É Deu os três pulos aí sem girar, né? Convidados, a pressão continua sem delongas Dispulta final Narrando o oficial da sólida Meu irmão, sumato-grossense Gaúcho de coração Ricardo Martins Aproveita a terceira feita Vem cá me beijar José Daniel Ele vem lá que é o piloto É o mineiro que vem pra disputa final nesse momento O torre é multiplicação Goiada do Terço Miranda Começa a trabalhar Goiada Terço Miranda nesse momento Na disputa final O portão do alinhamento Quatro rodas Rapaz Isso é máquina, hein? Multiplicação, raiz quadrada Olha como é que é esse touro A equação dele é difícil de fazer Olha como é que é esse touro Pula na vertical A 90 graus Empurrando a anca nas costas do Henrique É a característica desse touro Rodar de ponta cabeça A gente fala no linguajar do rodeio Que é rodar de bico Rodar de ponta cabeça É quando ele roda Erguendo muito a traseira Arremessou o corpo dele pra frente Tudo certo pra dar errado Informando-se Crede Venha fazer parte Do sistema de credo cooperativo Quero mandar um abraço Mais uma vez O nosso carinho Quatro rodas Alinhamento Balanceamento Suspensão Fregos Tudo com os melhores profissionais Com a competência do Thiago E toda a equipe Um abraço especial Instituto Skincaglia Doutora Juliane O nosso muito obrigado PH do Padre Fidel Olha Olha Um touro que está invicto Um touro que foi nascido E criado pra pular O João Eduardo Me falou sobre esse touro Ele é proveniente de genética de pulo E ele fez uma manobra Que eu considero difícil Pra um cowboy que é canhoto E quando ele roda pra direita Na contramão Ele manda a cabeça pro lado esquerdo A primeira cabeça dele Ele manda a cabeça pro lado esquerdo E o corpo pro lado direito Ele encurta a roda Ele encurta o giro E aumenta o grau de dificuldade Parabéns A companhia João Eduardo Toro Manoni Trojeagro Crédito Rural É da família do Zé Vito Um abraço Borracharia Caju E toda a família O Cezinho João Da MS Transportes A turma do Offroad Do Tarabi Vem aí dia 14 de julho O antigo mobilismo Com a turma do antigo Os 14 de julho Na área nova Aqui de Tarabi Obrigado O Matheus Boros E família Jota Que me transmitem Uma rádio Escuta final O Bolsonaro O Daniel Marino Desprega de garantia de qualidade Ele começou a disputa final Com o líder Ele é João Augusto Célio Rosa É o nome dele Ele é palunista De Paulo de Faria O touro Prega É o tio show Do Tércio Miranda É bim Campeão Em fronteira Minas Gerais Campeão de Bragança Paulista Campeão em Campeão de Bragança É campeonato De duas fotos Disputa final De Tarabi É boiada Boiada Do Tércio Miranda Vai lá Boiada 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 6.92 Se não deram os 8 segundos O competidor O competidor O competidor Desce do Touro Desce do Touro Uma pena É Mas está na disputa final Está com o dinheiro no bolso Neste momento Já vamos convidar diretamente A todos os membros A todos os membros Que irão participar Da administração municipal Da entrega de prêmios E aí pessoal Vocês viram aí A final e semifinal Do Rodem Em Touros Bom Muito bom Essa final Foi boa demais Rapaz Que é a da Torino Louco Rapaz Ô Torada Boa Mas foi muito bom Foi muito bom mesmo Então pessoal Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreve aí No canal do véia Ajuda o véia aí Positivo Não vai te custar nada Ajuda o véia aí A A crescer O canal aí Tá E E diz De onde que você está falando Positivo Da onde que você é Positivo Para aí se você Da onde que você Da onde que você Está falando Tá Fiquem com Deus Deus é bom A todo momento A todo momento Nosso Deus é maravilhoso Positivo gente Até a próxima Jesus nos ama É o campeão O 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 Departamento do Corpo de Bombeiro, ali estão eles, os cinco classificados, o campeão nesse momento já convido para fazer a entrega do cheque. Quero chamar de entrar na arena, por favor, vamos premiar do quinto ao primeiro, convido Rodivani, secretário de obras, para se ir até o pódio e premiar o cowboy na quinta colocação, Roberto.